Este é o smartphone Samsung A15 5G. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode mudar o som de notificações desse smartphone. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção sons e vibração, e aqui você seleciona a opção som de notificação. Ele está selecionado esta opção, você pode escolher entre essas outras opções, também tem a opção silencioso, aqui você pode escolher o volume do som da notificação, e é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, que é muito importante, veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.